Pelo menos 14 pessoas perderam a vida no atentado com uma viatura armadilhada na cidade costeira de Jablé, bastião da minoria alauíta do presidente Bashar al-Assad, no oeste da Síria. Jablé está localizada junto ao Mediterrâneo, na província de Latakia, onde existem duas bases militares russas. A explosão ocorreu numa movimentada área comercial da cidade. Segundo fontes médicas, o número de vítimas mortais deverá aumentar, já que os hospitais da região receberam um grande número de feridos, alguns em estado grave. O ataque ainda não foi reivindicado, mas em maio do ano passado, a cidade vizinha de Tartus, onde estão localizadas as bases russas, foi visada por várias bombas reivindicadas pelo grupo extremista Estado Islâmico, que fizeram pelo menos 150 mortos e duas centenas de feridos.